Para esta vocação celeste, Deus nos tem chamado, glória e louvor, nós damos ao Senhor. Dentre os povos e as tribos fomos nós comprados, pois Jesus, louvemos o nosso reino e dor. Todos juntos jubilemos, Deus em coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. Por seu sangue precioso, Ele derramou, foi nós a cruz, remidos somos do Senhor. Jesus Cristo, nosso Mestre, é o primeiro, é o derradeiro, é o rei dos reis, é todos, é Senhor. Ele nos conserva unidos no caminho de justiça e paz, bendito seja o Redentor. Todos juntos jubilemos, dê um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O seu sangue precioso, Ele derramou, foi nós na cruz, remidos somos do Senhor. Com Jesus celeste, Esposo, para sempre reinaremos, no seu lar de amor, lugar de esplendor. O seu sangue precioso, Ele derramou, foi nós na cruz, remidos somos do Senhor. Amém. Amém.